Fala galera do sexto ano, mais um vídeo de história aqui para ajudar vocês na atividade dessa semana. E nessa semana continuamos falando sobre a África Antiga, saindo um pouquinho do Egito, que é o que a gente abordou nas últimas aulas, e falando mais sobre outros reinos e impérios antigos, que existiram lá no continente africano, o continente mãe, onde a humanidade surgiu. Então falamos aqui sobre o Império de Gana, sobre o Reino de Cúlcice, a cultura Anóquia, o Império do Malho, o Império Benin, que foram todos vários reinos e impérios que desenvolveram uma cultura própria, que vão influenciar, por exemplo, quando vieram os negros escravizados para o Brasil. Muitos deles faziam parte desses impérios, principalmente do Império de Gana, do Império de Mali, e depois trouxeram essa cultura para cá, para o Brasil, que, na mistura com a cultura dos portugueses e dos indígenas, formou a nossa cultura brasileira. Também temos a cultura Anóquia, das estátuas feitas de argila, de terracota, que é uma argila melhor trabalhada. Enfim, temos várias informações aí de reinos e impérios que, às vezes, não são muito conhecidos, muito divulgados, mas são importantes para entender a própria história do Brasil, a própria origem da cultura brasileira. Então vocês vão ler aí o texto dessa semana e vão fazer a atividade que segue. E é essa daqui, uma cruzadinha, pessoal. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar as dicas que tem aqui embaixo, das horizontais e das verticais, e vão responder a cruzadinha conforme o que diz a dica e conforme o que está escrito lá no texto. Por exemplo, A2 aqui, horizontal 2, império que durou até o século XIX. Onde é que encaixa isso daqui? É aqui. Então vocês vão ler lá no texto, lá no texto diz que um daqueles impérios durou até o século XIX. Vocês vão ver qual é que é e vão botar a resposta ali. A1 na vertical. Vertical sempre é de cima para baixo. Então, como é chamado o templo religioso dos muçulmanos? Vocês vão identificar o 1 aqui e vão responder aqui como é chamado o templo religioso dos muçulmanos, que também está lá no texto. Vocês vão completar a cruzadinha com as respostas devidas. E qualquer dúvida, é só me chamar lá no WhatsApp. Certo? Tchauzinho.